Você sabe como cuidar do para-brisa do seu carro? Sabe o momento certo de trocar se ele apresentar problemas? O Baia Motor vai conferir essas e outras dúvidas sobre o para-brisa. Fique de olho! E hoje o Baia Motor vem falar de para-brisas pra você, condutor, que além de uma peça de segurança, faz parte de evitar multas e outros problemas. Pedro Viana tá aqui com a gente, empresário do ramo. Explica pra gente o seguinte, Pedro, além da segurança do veículo, o condutor que anda com para-brisa com problemas sofre multa também, não é isso? Exatamente. Agora, diante da quantidade de blitz que tá tendo na cidade, realmente é muito importante você ter cuidado com o seu para-brisa, pois hoje, por fato de ser um item de segurança, ele realmente ocasiona a detenção do veículo. Alguns condutores, eles têm dúvidas, né, de acordo com quando acontece algum problema com o para-brisa, dá uma trincada. Qual tipo de problema que acontece? É necessário fazer a troca e qual problema pode fazer o reparo? É, tem que avaliar, na verdade, que cada avaria é uma avaria, mas existem muitas avarias em que só há necessidade realmente de se fazer um reparo. São as pequenas avarias, né? Então a dica é, obviamente, o condutor procurar uma loja pra poder verificar se é possível fazer o reparo. Isso, assim que tiver qualquer tipo de problema, ir direto a uma loja, pois geralmente as pequenas avarias dão pra ser consertadas. Ainda falando sobre o mercado, saindo um pouco dessa parte do condutor, hoje, se fazer um serviço no para-brisa, ou até mesmo a troca, se tornou algo muito caro ou o mercado ainda possibilita fazer esse tipo de coisa com facilidade? Realmente, depois dos reajustes que ocorreram da energia elétrica no ano de 2014, pra cá o vidro subiu bastante, subiu em torno de 60%, a 70%. Caramba, tudo isso porque as fábricas, obviamente, estão cobrando um pouco mais. Exatamente, exatamente. O vidro é fabricado, o para-brisa é fabricado com energia elétrica. A energia que move as fábricas é a energia elétrica. Então, com o reajuste que teve, ficou bem pesado agora trocar um para-brisa. Falando de mercado, né? Como é que está o mercado da cidade? Você, como empresário, sentiu uma mudança no comportamento do condutor? Tem algum tipo de coisa que não existia e que agora é muito comum existir? Como é que está isso? Como a gente falou das questões das blitzes, muito consumidor hoje, que está andando com seu vidro quebrado, está se preocupando muito em logo substituir pra evitar que seu veículo seja detido, né? Então, realmente, hoje está tendo-se uma preocupação maior do que se tinha antigamente. Porque antigamente você estava com seu vidro quebrado, ninguém lhe cobrava, então você não se preocupava, só tinha uma trincazinha e você não trocava. Agora não, né? Agora, com as blitzes, estão trocando bastante. Você, como empresário, experiente, já tem um tempo no ramo. Tem alguma dica que possa passar pro nosso telespectador pra que ele evite ter problemas com o para-brisa? Ou realmente isso é algo que é fator sorte? Como é que funciona isso? Não, você tem que estar olhando suas palhetas, pra estar verificando se elas estão arranhando o seu vidro, que você pode perder o vidro por um arranhão. Se você está na estrada, procurar manter uma certa distância de uma carreta, de um ônibus, qualquer outro veículo que esteja na sua frente, que fique jogando as britas, né? Pedras de asfalto no seu para-brisa. Então, assim, ter qualquer tipo de cuidado. Se você vai parar embaixo de uma árvore, olhar o que tem em cima, que cai uma manga, cai um coco. E aí tem um certo tipo de troca, que são alguns cuidados que se você tiver, você já evita ter problema. E aí